Maurício e a esposa foram atraídos pela falsa imobiliária por meio de um anúncio nas redes sociais. Nós vendemos a nossa casa parcelado, o rapaz comprou nossa casa no nome dele Luiz, nos deu 15 mil reais de entrada. Esses 15 mil reais foi o que nós usamos lá nessa imobiliária Alfa para dar entrada numa casa e comprar uma casa financiada. As negociações para a compra da casa nova começaram em março. Um suposto vendedor teria pedido um valor de entrada para garantir o acesso ao crédito. Ele pagou quase 15 mil reais para dar entrada no imóvel de 280 mil reais. Eles vieram aqui em casa para a gente fechar o contrato e fazer o negócio aqui em casa. Eles me deram, chegaram sentados aqui nesse sofá aqui e eu só ressaltando, eu não quero consórcio, eu quero, eu dei o dinheiro de entrada para pegar a casa. Quando o Maurício começou a negociar com a tal imobiliária, a sede da empresa ficava no 20º andar desse prédio, que fica na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. Mas segundo informações, muitas pessoas começaram a vir para cá para reclamar de negociações. Daí os donos da empresa, da imobiliária, decidiram sair daqui e se instalaram em uma nova sede no centro de Aparecida de Goiânia. Quem foi vítima da empresa disse que essa seria uma forma de fugir dessas pessoas que buscavam reaver o dinheiro que teriam dado de entrada em alguns imóveis. Flávio também foi vítima da falsa imobiliária. Ele pagou 20 mil reais no imóvel de 260 mil reais. Eu queria comprar uma casa pela caixa. Aí eles pegaram e falaram para mim que era sobre um consórcio, que lá no consórcio eu fazia o consórcio e pegaria o dinheiro e compraria a casa. Aí eles pegaram e mandaram eu ir lá olhar a casa. Eu fui lá olhar a casa e eles falaram que com 15 dias me entregariam a casa. Flávio diz que só começou a desconfiar que era um golpe por causa da demora na entrega do imóvel. Corria atrás e eles não me entregavam, ficou me enrolando, foi dois meses e não me entregavam, um mês. E aí eu peguei e falei, eles não vão me entregar essa casa, é golpe. Aí eu descobri que era um golpe. Por causa do número de vítimas, a Polícia Civil deflagrou uma operação chamada Tolerância Zero com apoio do Procon Goiás. Pelo menos seis empresas foram interditadas, todas suspeitas de aplicarem o golpe do falso financiamento. Se dizia que se elas pagassem a entrada naquele dia, elas receberiam um imóvel em cinco dias, o carro no mesmo dia ou em dois dias. Então a pessoa com essa certeza fazia o pagamento dessa entrada. Muitas vezes assinava o contrato de forma digital, eles sequer davam um contrato físico para essas pessoas. E passado esse período, essa pessoa não recebia casa, não recebia carro, não recebia moto. E ao questionar os vendedores, com muita insistência, descobria que na verdade era um consórcio. 24 pessoas foram levadas para a delegacia. Oito foram presas. São pessoas que, na visão da autoridade policial, cometeram crime contra a relação de consumo, por propaganda enganosa, associação criminosa. E a gente acredita muito firmemente que também praticaram diversos estelionários. Com a prisão dos suspeitos, Maurício espera receber de volta os quase 15 mil reais que investiu. Peço a Deus que eles caia na real e pelo menos devolva o meu dinheiro.